Olá galera, eu sou o Eduardo Martini e a gente está aqui no meu camarim do espetáculo I Love Nade, manual de sobrevivência de uma cinquentona trevida. O que é que é? Não, não é como quem está falando? Você não sabe o que você ligou? Hã? Quer o que? Quer se matar? Você mata, eu te conheço, não é teu. Na verdade é assim, é claro que todo mundo sabe que é um homem fazendo uma mulher, mas eu tenho um cuidado muito especial com o meu trabalho em relação a essa transformação. Eu emagreci uns 8 quilos mais ou menos, porque a mulher é menor, é magrinha. Como eu fiz o figurino, eu botei tudo grande, porque na verdade no palco, né, quanto maior eu tiver as coisas, menor eu vou ficar. Bom, vamos parar de falar e vamos ver o que vai rolar? Vamos lá? Você tem que gostar, gostar muito do que você está fazendo, porque eu vou te contar, viu? Fazer barba às vezes, duas vezes por dia, depilar, é um saco, né? Eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Fiquei segurando numa escutina velha, eu não estava passando bem, sabe? Eu comecei a tremer, eu comecei a me dar uma coisa. Nossa senhora, o que que está dando? Eu não sei o que. Eu não me atrevi nada. Eu não tive inspiração em ninguém. São personagens, na verdade, que você vê na rua, né? E eu vou tirando um pouco de cada uma para me inspirar para fazer uma mulher onde todas consigam se enxergar. Você não tem necessidade de tirar a sobrancelha. Quando a gente faz um risco definitivo, ó, de longe parece que a sobrancelha, ela está delineada. Bom, galera, aí. Terminamos o make-up. Agora vem a parte da roupa. Vambora? Babado grande, por quê? Porque cobre meu muque, meu braço. E agora a gente coloca um cinto preto. Vem pra cá agora que a gente vai colocar a peruca e pintar a unha. Vamos lá agora. Colocar a peruca. Para parecer que minha mão é mais fina, eu pinto só o centro da unha. Falta o que agora, o que eu acho que caracteriza ela de uma maneira muito engraçada, da onde vem a voz, da onde vem tudo que é a dentadura. Pronto. Agora sim. Agora estou pronta. Linda, maravilhosa, pra veja São Paulo. Bom, quem quiser me assistir, eu não sei que teatro eu estou. Eu estou viajando, eu estou que nem louca. Entra no meu site, www.iloveneid.com.br Está esperando o quê? Entra, perguntar o que eu estou e vem me ver. Tchau, tchau.